E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por cima da Pandora Tirando meia hora da cara da D&J Trouxe flecha lá em borda Sabe que é gostosa E que embalve a ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração curta o circuito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99 Tá posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E o pior que eu quero é tudo Se lembra que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o deck vai Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá vendado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mentira O pai pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam, se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como expressa Faz travessuras que parecem com a masutra Que se a mentira surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Ciceira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá fã E no meu sistema Coração cortou ser boito Até país eu repensar o meu lema De sempre com 99,99 Da pô de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela custou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero feio Mas tá pedindo o arreco Basta só lembrar dos dedos Com gostinho que eu quero mais Ela chegou de um jeito Me configurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que fica mais? Coração do maluqueiro Rotô nem tava ligeiro A prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otago E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De pução no bolulou Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu tô Onde que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodei nas curvas da bandida Que já mancha e manipula o coração Como é que espete A dor ou nem se mete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida Que já mancha e manipula o coração Como é que espete Faz travesuras que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente Ela vem toda na frente Segura o foguê Vai, 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 vai Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sem, tá nos jogando De quatro na onda Tu vai, você sabe Que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sem, tá nos jogando De quatro na onda Tu vai, você sabe Que eu me amarro Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história De uma conhecida minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes E é sempre equilibrada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros Mas na Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira De você sem, tá nos jogando De quatro na onda Você sabe que eu me amargo Eu me amargo Eu me amargo Eu me amargo Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando LB, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de cervello e chapéu Rai Lucão, o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Luz Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de cervello e chapéu Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Ela e veio no balcão do Bara E pra você não esquecer O pau torando dentro da Rai Luz Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer Que que ela quer Que que ela quer Ela pede putaria Então vou te dar Balançou Oh gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer Senta Se é isso que tu quer Eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, toma, toma Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete Vai, cara, DJ Felipe Apoio O perdida no baile Tá pura maldade Pai dela Nem só Mãe dela Nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha Quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa Gostosa toda Delicinha Amanheço Meu bude Ela só quer Senta Ela pede Como que ela tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tanque Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, 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 se controla a vida, vem por cima e não será que ela vai? Tipo Hollywood Ela vem por cima e toma, sequência, diz que é minha dona Quer ir pra Dubai, mas vou levar pra minha goma Quer mafu, mafu, fica chapada de Colômbia Quer usufruir de quase toda minha grana Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Tipo Hollywood Toma, 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 toma Com o seu lasco, não tem por cima, na cereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Esse é o DJ Shade, por si Vai cá do Martins É pra droga, pra droga Mas droga não vai andar Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que ela já não te vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá-lo Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a toca Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca O porraus na língua, amor O porraus na língua, amor Mais um do príncipe André C Eu lembro quantas vezes me achou De porra e num bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Marcar de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou, você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora E nunca mais sem me mandar embora Eu lembro quantas vezes me achou De porra e num bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Marcar de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou, você não aguentou Acabou, você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a barra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a farra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora E nunca mais sei me mandar embora É o príncipe nega, desenvolvimento Tô fora, eu tô voltando pra sua vida Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do sul só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balança, daqui só tem menino astuto Agota quando fica escuro Agota quando fica escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do sul só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Chamei pra vir pra minha base Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá mais novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balança, daqui só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balança, daqui só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a lade Tropa do bruxo, só tem menino selvagem Fude, fude, fude sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Bota tudo, bota com vontade Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que a candela rasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando eu vejo ela dança Rebola menina que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vai sentando, vai, vai, que eu já quero mais Então vem, vem, vai sentando, neném Vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais Vem sentando, vem, vem Rebola menina que vai sentando, vai, vai Que eu já quero mais E vai sentando, vem, vem, revelar Menina e vem sentando, vai, vai Quero mais e vai sentando, vem, vem Rebola menina Even if you're in my love I want you to cry Even if I'm on my heart You, you, how I feel like you You, how I feel like you Oh, 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 oh You, you, how I feel like you You, how I feel like you Oh, 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 oh Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que quando ela arrasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando eu vejo ela dançar E rebola, menina, que eu já tô no fim Uma paz daquele jeito que só você faz Duitando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais Você também vem me sentando, neném E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem Even if I'm on my heart I want you to cry Even if I'm on my heart Tchau, tchau Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Matheus Fernandes Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Joga em cima! Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir passando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Ai, ai, bebê, é lapada dela, Brasília Ai, ai, que lute, bebê Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música abogar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música abogar E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama E lá no baile ela dança sem parar Mais uma pra tocar nos paredões de todo o Brasil E lá no baile ela dança sem parar E lá no baile ela dança sem parar E lá no baile ela dança sem parar Fim de semana Fim de semana e farra muita pinga e cachaça Chama minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito friseiro Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setela que não desapega Nossa peguei a sentada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Com minha cabeça, tua bondade não sai Com doutor que cabe, eu ginear demais Fim de semana e farra muita pinga e cachaça Chama minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito friseiro Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setela que não desapega Nossa peguei a sentada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Com minha cabeça, tua bondade não sai Com doutor que cabe, eu ginear demais Oh! 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 Música Chegou o malvadão, agora o vale é parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou papai! Pra cima! É o nome do papai! Chegou o malvadão, agora o vale é parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou papai! É o nome do papai! A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz Vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz Vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Segura! Segura! É o namo pavado Assim ó, assim ó Com meu sonho, ela beija e dança Ela faz um tiktok Sempre que o af tá bandando na minha porta E toque, toque, se eu tô no baile Ela joga enquanto eu conto os maluco Desse povo de vulcano Mais tarde tem ploc, 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 ploc 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 E aí é pecado Flamengo não está caro Vem sete na minha city traficando o necessário Hoje é poucas ideia pra comédia no cenário O preto pode sacrificar não ser mais um milhão do diamante raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem ploc, 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 ploc Vem no piseiro do bairro, vem Pra cima Com meu sonho, ela beija e dança, ela faz um tic-toc Sempre que o app tá bandando na minha porta, eu toque, toque Se eu tô no baile, ela joga, enquanto eu conto os malantes Nesse corpo de vulcão, mais tarde tem bloco, 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 bloco 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 E aí é pecado, Flamengo não está caro Versátil na minha sítio, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais um milhão do diamante raro Bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloc, 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 bloc Ó nóis de novo aqui ó É o DJ Luz É na pisar Ela pode fazer o Tik Tok, rebolar, rabar no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, leva curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce, no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok, rebolar, rabar no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, leva curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce, no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saem, atratem ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Ela pode fazer um Tik Tok, rebolar, rabar no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, leva curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce, no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok, rebolar, rabar no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, leva curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce, no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sainha, atratem ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Segundo, é o DJ Lúcio Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é muito pavado Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é muito pavado Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei Eu me cansei Não quero mais conversa Nem saber de amor Não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais É bom demais Até que o conar que pegou no flagra Foi traição a queima roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh baby Oh baby Oh baby Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Andrezinho O príncipe O príncipe O quanto tempo eu tô levando gaia Até que o conar que pegou no flagra Foi traição a queima roupa Foi traição a queima roupas Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Oh baby Oh baby Oh baby Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Mas eu vou te perdoar Por te amar demais Não vou morrer com essa dúvida Só quero ficar com você Ser um forno ou não ser É um Natanzinho É um Natanzinho Ah 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 Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida valada Eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogose A gente faz De dor Um love Que tu é fã Que é gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Ah 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 E tu pedindo Pote eu botando Vai até de manhã Ah 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 Um love gostosinho Safadinho Vai até de manhã Ah 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 Tô pedindo pote eu botando Vai até de manhã Tu vai mas sempre volta Tá ah 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 Tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Boto o cintinho, boto e eu boto Vai até de manhã Love, gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Outro pedindo, boto e eu boto Vai até de manhã Música E aí